Música A Secretaria de Habitação apresentou um orçamento de 93 milhões de reais. O secretário Orlando Fantasini apresentou os principais programas e ações da pasta. O orçamento para 2017 é praticamente o mesmo de 2016, 93 milhões de reais, sendo que desse valor 27,7% são de recursos próprios da municipalidade e o restante são de repasse principalmente do governo federal. Os programas são os mesmos, regularização fundiária, trabalho técnico social e produção de unidades habitacionais. Nós vamos deixar praticamente mais de 4 mil unidades prontas para que o próximo governo faça a entrega, faltando praticamente só a documentação de cartório e a aprovação na caixa das famílias contempladas. O programa vai depender muito daqui para frente do que o governo federal vai fazer. O governo do presidente Michel Temer tem adotado uma política de cortes significativos nas áreas sociais, tanto que para esse ano não tivemos nenhum recurso aprovado por Minha Casa Minha Vida. E acho que o governo vai encontrar uma secretaria numa situação extremamente positiva, o novo governo, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Ao contrário, nós vamos deixar também provavelmente pronto alguns chamamentos públicos. O que é o chamamento público? A prefeitura entra com a área, faz um chamamento, a empresa que ganha, ela apresenta o projeto na caixa e aí a caixa encaminha para o Ministério da Cidade construir mais unidades. Provavelmente, entre umas 1.200 a 1.400 unidades, vamos deixar pronto um chamamento só para que o próximo governo tenha a possibilidade de fazer as gestões junto, tanto a caixa quanto ao governo federal. O secretário também detalhou dados sobre a entrega de unidades habitacionais nos últimos oito anos de gestão. Entre unidades já entregues em produção e para serem entregues, são aproximadamente 15 mil unidades habitacionais. O maior programa habitacional da história de Guarulhos. Nunca se construiu tanta habitação de interesse social, e aí eu estou falando para famílias com renda até 1.800 reais, como se foi feito nesses oito anos. Nós, além disso também, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que atende uma faixa de renda superior de 3 a 6, que foram mais de 27 mil unidades habitacionais, um investimento da Caixa Econômica Federal de aproximadamente 2 bilhões de reais aqui na cidade de Guarulhos. É o maior programa habitacional da história que essa cidade já vivenciou. Obviamente, trouxe problemas, consequências para a cidade, sem dúvida alguma. Porque, quando você realoca um número significativo de famílias, você tem um impacto no sistema aviário, no abastecimento de água, na rede de esgoto, no atendimento de unidades de vagas escolares, de atendimento na área de saúde, na assistência social, enfim. Mas tudo isso só acontece mediante um planejamento que o próprio governo federal assim exige para que possa aprovar os recursos. Todo e qualquer empreendimento, antes de ser aprovado, ele tem que receber um diagnóstico. Diagnóstico esse, coordenado pela Secretaria de Habitação, mas efetivado por cada secretário. Então, por exemplo, o secretário da Saúde, quando nós solicitamos a manifestação dele se há possibilidade de atendimento ou não de mais 4 mil famílias em determinado bairro, ele vai dizer se sim ou se não. O mesmo com a Secretaria da Educação, se tem vaga suficiente ou não, com o CRAS, com o transporte coletivo e com a infraestrutura. Quer dizer, toda essa ação, cada secretaria é que atesta a sua capacidade ou não. Em não havendo, o diagnóstico ele é negativo e, portanto, nós não podemos levar à frente, até porque o governo federal, ele quer que seja segurado o direito à vaga na escola, atendimento de saúde, porque no passado se fazia empreendimentos no fim do mundo e jogava a população lá e ela ficava esquecida. Ela que lutasse pela água, ela que lutasse pelo pavimento, pela linha de ônibus e assim por diante. O processo do Minha Casa Minha Vida alterou por completo tudo isso. Mas o vereador, professor Romulo Ornelas, do PT, criticou a maneira como o programa Minha Casa Minha Vida tem sido implantado na cidade. O senhor falou que a Secretaria da Habitação trabalha em três aspectos. E um deles é o trabalho técnico social. O trabalho técnico social, para quem está nos assistindo em casa, ou alguém que não sabe, é um trabalho, lógico, o nome já diz, é um trabalho social para atender e levar essas famílias para as novas moradias de maneira digna, de maneira que as pessoas aprendam a conviver de maneira harmoniosa nos condomínios no qual vai passar a morar. Na época que eu, por coincidência, na época que eu fiz faculdade, na década de 80, a minha matéria que eu estudei em sociologia foi exatamente essa. Por coincidência, eu estudei exatamente entendendo essa mobilidade das pessoas que moravam em condições inadequadas, passa a morar de maneira coletiva, dividir coletivamente todos os espaços. Sabemos que o projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto de moradia, talvez, não sei se é o maior do mundo, mas com certeza é um que tem um dos maiores investimentos social e a função social de mais importância no planeta. Isso aí não tem dúvida, mas aqui em Guarulhos, quando eu tenho visitado, eu já visitei os condomínios, em especial o condomínio Esplanada, lá no Pimenta, e o condomínio Lavras, ali você percebe que Guarulhos conseguiu transformar a ouro em prata, conseguiu transformar um dos maiores projetos sociais do Brasil em um fracasso total, fracasso total, porque eu não sei como é que consegue fazer uma coisa daquela, sabendo que cada orçamento, no orçamento, o investimento do projeto Minha Casa Minha Vida tem 2%, 2% é muita grana para o trabalho técnico social. E chega lá, a gente vai visitar o condomínio, é um caos total. Todo dia alguém me liga lá do Lavras, relatando os problemas que tem lá dentro do condomínio, que é um conflito absoluto. Então, o que nos remete a entender? Eu pergunto ao secretário, cadê o trabalho técnico social que foi feito? Se foi gastado 2%, 2% do orçamento, para estar aquele caos total. O vereador D'Agostino, do PV, reclamou da qualidade das casas entregues pelo programa habitacional. Esse programa Minha Casa Minha Vida, embora tenha o aspecto de, ao menos, ter iniciado um trabalho de habitação no país, mas ainda deixa muito a desejar no aspecto qualidade. Muito a desejar. As pessoas são amontoadas em casinhas de 50 metros, eu acho isso um absurdo. E essa aglomeração gera inúmeros conflitos sociais, inúmeros, inúmeros. Então, bem falou o Rômulo aqui, o vereador, que nós trocamos o problema de um lugar para outro, somente mudamos de cor, né? Então, eu achei esses últimos projetos aí, Vila San Rafael e Parque Secap, maravilhosos. Nossa, uma coisa fantástica. Eu espero que os meus três netos consigam morar numa dessas casas aí. Porque são promessas que viram, passam anos e anos e nunca se concretizam. E também, devido à alta especulação imobiliária que existe na cidade, eu penso que o custo dessas unidades habitacionais estão pela hora da morte. Orlando Fantasini rebateu as críticas dos parlamentares. Então, nós temos, Arinaldo, 150 mil pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Dentro das regras do programa que são estabelecidas, não pela Prefeitura de Guarulhos, mas pelo governo federal. E que o governo federal, quando se inscreveu, ele fez uma adesão ao programa e tem que cumprir estritamente o que está no programa. Se não, quem faz a análise, vereadora D'Agostinho, dos projetos, não é a Prefeitura. Não é a Prefeitura que contrata e paga. É o governo federal que paga 76 mil reais por unidade habitacional e o programa Casa Paulista tem colocado até 20 mil reais e nós temos um acordo aqui com o governo do Estado. Se ele entrar com 5%, ele fica com 5% das unidades. Se ele entrar com 10%, ele fica com 10%. Se ele entrar com 20%, ele fica com 20%. Porque o governo do Estado também tem participação. Então, o custo da unidade depende. Pode ser 76, pode ser 86. Depende de N fatores. Terreno, qual é a conformação do terreno, o quanto que se perde de terreno se estiver perto de uma PP. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A Prefeitura não tem nenhum vínculo direto com a construtora e nem com a Caixa quando procede a venda da unidade habitacional. Por isso que nós temos alguns problemas nessa cidade. Por exemplo, há uma confusão. O que é trabalho técnico social? O que é organização de condomínio? Nós optamos, em razão de não termos experiência, de que a organização do condomínio fique para a Caixa Econômica Federal. Porque é uma opção. A Prefeitura pode optar. Ela faz a organização do condomínio e o trabalho técnico. Ou ela faz só o trabalho técnico ou faz tudo. Nós optamos em ficar com o trabalho técnico. Quem organiza o condomínio é a Caixa, que já tem uma experiência, que vem lá de trás da época do PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial. Então, a Caixa institui o condomínio, organiza o condomínio com a empresa contratada por ela. Nós fazemos todas as nossas contratações de trabalho técnico social obedecendo a lei de licitações. Então, eu não posso, ainda que eu não queira que o senhor ganhe, eu não posso lhe excluir. Eu sou obrigado a aceitar a decisão do processo licitatório. Então, todo o processo licitatório, ele não é feito por nossa Secretaria de Habitação, existe uma coordenadoria, e essa coordenadoria, ao final, nos indica quem é o vencedor, desde que cumpra todas as regras exigidas pela lei e todos os procedimentos que são exigidos pelo Ministério da Cidade no que diz respeito à composição do trabalho técnico social. Então, nós temos problemas? Temos, sim. Por exemplo, o Conjunto Esplanada, o problema lá não é de trabalho técnico social, o problema lá é construtivo. Há três anos a Caixa está para acionar o seguro, para fazer as reformas necessárias no empreendimento. Só para vocês terem uma ideia, a torre da Caixa d'Água, ela praticamente ruiu. Nós tivemos que a defesa civil ir lá, condenar, para não poder mais usar, porque havia um risco de cair, e a responsabilidade construtiva é da Caixa Econômica Federal.